Com alimentos produzidos pela agricultura familiar, o programa estadual Mesa Brasil oportunizou na tarde desta terça-feira a famílias carentes do bairro São João em Pato Branco uma refeição nutritiva e de qualidade. O programa Mesa Brasil é um programa que é desenvolvido pelo governo do estado. Então o governo compra esses produtos da agricultura familiar. Então tudo que é produzido pelo agricultor familiar, em alguns momentos a gente recebe até compotas, outras coisas como vocês podem observar que a gente tem cucas, bolachas e toda a linha hortifruti. Já faz algum tempo que a gente está recebendo esses produtos do Mesa Brasil e a gente destina eles para a população mais carente. Como ainda estamos em meio a uma pandemia, os profissionais do CRAS organizaram a entrega de uma maneira que cumprisse os protocolos de saúde, sobretudo evitando a aglomeração de pessoas. A gente contemplou aí 100 famílias, foram feitas entregas buscando com que não tivéssemos aí a questão do Covid, buscando ter todas as medidas de proteção e elas foram feitas de meia em meia hora. Então a gente fez as entregas das senhas e as famílias foram chegando aos poucos para que a gente não tivesse essa aglomeração. A coordenadora destaca que o programa leva em conta o gosto familiar. Isso quer dizer que as pessoas puderam escolher os alimentos que são mais consumidos pelos membros da família. A gente colocou um limite que cada família poderia pegar de cada alimento, né? E aí eles foram adquirindo o que eles mais gostam, né? Para o mês de agosto tem novidades. Isso porque será lançado o programa Sexta Verde, resultado da adesão do município de Pato Branco ao Programa Federal, PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Ele envolve tanto a Secretaria da Assistência quanto da Agricultura, né? E aí a gente vai contemplar 744 famílias a partir do mês que vem. Vão ser entregas mensais e a gente deu o nome desse projeto de Sexta Verde, né? Vai ser feito praticamente da mesma forma, só que a quantia e o volume de produtos vão ser maiores, né? Viviane ressalta que assim como o Mesa Brasil, o Sexta Verde também será com alimentos da Agricultura Familiar Pato Brancoense. A gente tem algumas cooperativas, então o agricultor familiar se une, né? E essas cooperativas é que fornecem. A gente tem outros projetos no município, acredito que pela educação, que já é desenvolvido similarmente, né? Mas assim, com essa adesão ao PAA, a gente vai conseguir dar uma amplitude a esse trabalho, né?